Se você fica falando assim, muito calminho, as pessoas não entendem que é TV. O que que vamos fazer hoje, né? Nós vamos pegar esses temas, hoje é taco. Hoje é taco, mas o que a gente vai fazer não vai ser nada a ver com isso aqui. Que a gente, eu vou pegar um dos animais aqui, vou desafiar você a fazer uma sereia a partir disso, entendeu? Ou não? Tá, não. Que isso aqui só era pra mostrar pra você o que que era esse mermaid, que tem o pessoal que ainda não conhece, né? Você, por exemplo, você nem sabia disso aqui. Nunca me falou disso. Então, todo maio, todo ano, o pessoal faz, segue essa lista e faz cada dia uma sereia com esse tema. Só que hoje a gente vai ignorar isso aqui. A gente vai fazer uma sereia, só que eu vou desafiar você a fazer uma sereia com algum animal aquático e você também vai fazer a mesma coisa, entendeu? Por isso que eu falei pra você já ter escolhido um antes. Não, mas tudo bem, eu escolho na hora, fica tranquilo. Tá bom. E a gente vai ter um tempo limite também, tá? Tá, qual que é o tempo limite? O tempo limite vai ser de duas horas, já vou colocar o cronograma assim que cada um manda o desafio um pro outro. Duas horas? Duas horas. Achei que ia ser 15 minutos. Acho muito. Você acha muito? Eu não consigo fazer tão rápido, então uma hora, vai, uma hora. Uma hora? Uma hora é bom, aí não fica tão pesado o vídeo. Ah, beleza. Uma hora. E dá pra fazer alguma coisa interessante. Ah, entendi. É pra fazer um finalzão, bonitão, é isso, não é um desenho rápido. Ah, sei que sabe, eu não sou tão rápida assim. Então pra mim, uma hora é bem pouco, vai cair como um esquete no meu. Agora com você, você já é profissional, né? Não, não, não sou. É, sim, você já tem bastante tempo, já. Você trabalha com isso, pô. Eu sou um garoto de 20 anos. Se você trabalha com isso, você já é profissional. Sim, sim, sim. Eu sou um garoto de 20 anos, acabei de me formar na saga. Nossa, mentiroso pra caramba. Tá. Então nós vamos fazer... Uma sereia. Você já tá escolhendo aí o que eu vou fazer? Ah, e eu queria que cada um se concentrasse no seu desenho, tá? No cabelo do outro. Espero que saia alguma coisa boa, que não sei, eu acabei de acordar. Pronto com o seu desafio? Ai, eu vi, olha que sacanagem. Tô pronto. Qual que é o formato aqui? Você tem que me falar o formato. Ah, tá, o formato C... Eu tava usando o folha A4 mesmo. A4? É. Em 300 coisas, não 350. Eu acho muita coisa, mas se quiser, você que sabe. 300. Perfeito. Você nunca usou o saia aí, né? Nunca. Tá, então boa sorte. Vai ser divertido. É, vai ser uma nova experiência. Se quiser alguma ajuda, eu acho que eu entendo um pouco. O problema é que eu configurei muita coisa, eu terei muito atalho no meu, então talvez o que funciona pra mim não vai mais funcionar pra você. É, eu vou te perguntar direto as coisas. Tem bastante atalho até. Beleza. Pra usar o pêncil, eu acho que é a letra N. O borracha é E, não sei se tá configurado aí certinho. É, eu vou... Tem bastante pincel, parece que você já mexeu no crita. Não. Então tá muito lindo, eu não consigo nem te ajudar. Não consigo nem te ajudar. Nossa, uma bagunça que tá fazendo. Sacas. Ah, tem um basicão, pô. Eu acho que você consegue se virar, eu confio em você, confio no seu potencial. Muito obrigado. Eu sei que você vai fazer uma arte bem melhor que a minha, eu vou ficar um pouco humilhada, mas tudo bem. Que absurdo. Você não sabe. Eu não sei. Eu vou tentar fazer... Ainda não sei qual bicho que você vai falar pra mim, mas eu quero tentar fazer dessa vez estilo tibi. Fofinho. Ah, você quer fazer fofinho. Fofinho, eu não quero fazer muito sério, senão eu vou perder muito tempo, com certeza. Tá. E eu quero fazer algo... Que bela arte a sua. Que bela arte. Abstrato. Eu quero fazer algo mais... Mais adulto. Porque o meu Instagram só tem desenho muito cartoon infantil, né? Eu queria fazer algo mais assim, com o corpo. Aquelas coisas que o pessoal dos grupos de Facebook reclama, sabe? Ah, sim, anatomia, se respeitar as coisas. Isso, anatomia. Não conseguia lembrar a palavra anatomia. Nossa, tá complicado, hein? Tá complicado. Então... Já vai ser um desafio você usar um software que você nunca usou. E você ainda quer. Sim. Bora ou você quer testar mais um pouco aí? Não, bora. Vamos lá. Tem que ser no software mesmo. O meu desafio pra você, o animal aqui... Certo. Vai ser... Vai ser... Um cabarão. Um cabarão. Um cabarão. Um cabarão. Um cabarão. Vai ter que fazer uma sereia a partir de um cabarão. Um cabarão. Um cabarão. Um cabarão. Meu Deus. Vai ter um cabarão. Esse cabarão aqui. Ah, ela tem que ser... Cherry. Ah, tem que pegar uma foto no Google e mostrar? Pô, seria bom, né? Ou você quer pegar um aleatório assim? Eu posso pesquisar aqui. Ah, eu ia falar pra você usar um polvo. Polvo? Qual polvo? Existem tantos polvos, entendeu? Por isso que eu vou ser bem específica. Essa espécie... Entendeu? Um cabeçudão com tentáculos. Não, mas qual espécie de polvo? Tem tantos. Mas é isso que eu tô falando? Aí você me complicou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu também tô bebendo, pô. Eu já imaginei que você ia falar polvo ou alguma coisa assim bem mais, sei lá, diferente. Você achou que eu ia falar isso? Eu achei. Isso aqui vai complicar. Eu achei que eu ia falar polvo ou alguma coisa assim, tipo uma coisinha assim, sabe, roxinha. Eu comecei a fazer roxinha. Assim? Assim? É, mas com tentáculos, né? Claro, pô. Então eu comecei assim. É, quer ver? Uma pose legal que eu achei. Tá achando aqui. Ah, pose... Ah, acho que é legal. Laranja? Ah, laranja também é legal em vez de roxo. Ah, você quer que faça roxo? Ah, pode. Pode ser laranja. Pode misturar. Laranja e roxo, né? Ixi. Eu já nem sei o que vai sair daqui. Não, ó, laranja e azul, porque azul é a cor oposta do laranja e vai ficar bem legal. Aham, sim, análoga. É análoga? É análogo que fala. Na roda cromática. Na roda cromática? Tá bom. Teoria de cores. É um dos poucos assuntos que eu lembro quando eu fiz faculdade de design. Então, eu também vi na faculdade e é muito mais tempo, né? É, eu sei, né? Você já é um ancião. Ancião? Ah, olha lá, olha lá. E você é a criancinha, não vem com essa, não. Não vem com essa. Por isso que eu acho que minha arte vai ficar bem pior que a sua, né? Mas bora? Não, não, eu sou um garoto. Pegava mais referência desse povo aqui. Só jogar aqui no Google. Aí eu já começo a cronometrar. Pode cronometrar. Calma que ainda não. Cabareu. Achei que o cabareu só ficava dessa cor. Depois cozido. O que? A cor do cabarão? É. Esse aqui, ele é vermelho assim mesmo, só antes de tudo. Nossa. Cabarão. 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 Meu Deus. Eu já tô indo. Já tá fazendo? Não, ainda não. Ainda não comecei. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu estou um pouco... Sei lá. Estou pegando umas referências aqui. Porque aí a cauda dela vai ser bem diferente. Porque é polvo. Tentáculo. É uma cauda difícil mesmo, realmente. Vai ficar parecendo aquela vilã lá do... Da pequena sereia. Não precisa ter todos os tentáculos. Senão é o da que perde muito tempo. Se bem, você pode usar a Ctrl-C, Ctrl-V, né? O que dá pra fazer sim. Ctrl-C, Ctrl-V. Ou senão, eu uso um estilo um pouquinho mais simples. Não tem problema. Já que eu vou fazer Tibi. Não... Aquele desenho meio... O que eu tava fazendo, né? Os Furry. Meu Deus, se eu fizesse, eu estaria piada. Então, bora? Bora. Pior que... É só não olhar minha tela, viu? Você vai ficar zoando o meu desenho. E eu? Por que eu vou zoar essa desenho? Ah, porque você é chata. Eu sou chata? Se quiser botar uma música, brincadeira, não é melhor não. Depois pra tirar, a ver se você é ruim. Ah, botar uma musiquinha? É, ia ser ruim. Polvo. Ai meu Deus, o que que eu faço? Vamos cantar. Já que você canta bem. Cantar o quê? Se não me desconcentrar. Só que é nessa hora que o pessoal desliga, né? O YouTube. Não é? É. Se você começar a cantar... Cantar. Cantevanescência. Não. Não, não. Deixa eu me concentrar. Não, você ficou brava. Você ficou brava lá. Não, não. Eu tô tranquila. Eu tô tranquila. Tá mesmo, é? Não quero enfeitiçar ninguém não com o meu canto. Já que o tema é sereia. É verdade. Olha lá. Você é cheio de... O quê? É cheio de tiradas. Olha. É uma YouTuber. O que você tá falando? Você é uma YouTuber. Eu sou uma YouTuber? Eu sou uma YouTuber. De baixo... De baixa popularidade, talvez. Mas todos tem um começo. É, sim. E como eu fiquei muito tempo sem postar, então eu até entendo. Antes de começar essa palhaçada do YouTube de 4 mil horas, de não sei o quê, quando era bem mais claro de ganhar dinheiro, eu tinha um bom público, eu cheguei a ter um vídeo com 10 mil visualizações, na época da Copa. Eu tinha feito a modelagem no Blender, claro, o Blender, como sempre, do Fleco, era na época da Copa. Nossa. Eu tava fazendo uma série só modelando ele, só que aí eu não sei o que aconteceu com a minha conta, que tudo sumiu. Todos os vídeos sumiram. Todas as minhas visualizações sumiram. Você foi hackeada. Exatamente. Eu tinha mais de 100 mil horas, saca? 100 mil horas? Tinha. Tinha bastante. Aí eu nunca consegui recuperar todos os vídeos que eu tinha, eu perdi. Não tinha na minha máquina também. Eu vacilei praticamente. Eu podia ter salva no computador também. Deixar em alguma nuvem, não sei. Nossa, é difícil pintar com a tablet assim. Eu já tô usando o iPad com caneta, eu acostumei. Ah, é, a gente tem uma hora, né? Agora é seis e meia, então a gente termina às sete e meia. Pronto. Eu ia deixar a cronometrana aqui, mas... Ainda estou um pouco atrapalhada, tenho que me acostumar a fazer essa coisa aqui de gravar. Você vai pegar as mães? Sim, sim. Esse aqui já é o segundo vídeo. Eu tinha feito o do Mickey lá. Do Mickey C. Vai sair na quarta-feira. Esse vai ser na outra quarta. Ah, eu vi os resultados. Ficou legal. Ficou engraçado. Pena que não tinha pegado o áudio da outra pessoa que tava gravando comigo. Tranquilo. Tem bastante gente que eu conheço, dá pra fazer vários vídeos ainda. Ai, caramba. Eu acho que tá feio. Por que você tá preocupada? Porque tá feio. E eu também tô sofrendo aqui. É que você não... Ah, mas você é manja. Você já tá... Para com isso. Você já é um ancião. Você já manja. Eu não sou ancião. Meu Deus do céu. Pera aí. Ai, é polvo, né? Já tá fazendo com o rabo de sereia aqui, polvo. Me chama de ancião. Olha só. Você também parece difícil, né? Um camarão. Ah, mas o camarão tem cauda. Assim, dá pra fazer, assim. Dá. É, tudo é uma metáfora, né? Tem uma regra, né? Tem um botão que flipa? Tem, tem sim. É o H. Nossa, que legal. O... Rotação é o Delete e o End, se precisar. Saca. Conseguiu? Consegui. É bem simples. Eu gosto de usar ele, porque pra mim o Photoshop tem muita enrolação. É, Photoshop tá no nome, né? Que é pra foto, né? Então, exatamente. Não é específico pra desenho, mas tipo... É, pra ele ficar bom pra desenho, você tem que encher de brush, de pudim. Mas tudo bem que eu só uso os mesmos brushes. Eu não sou de ficar usando muitos pincéis, não. Eu deveria, mas... Ou não, né? É. Depende. Eu fiquei quieto, mas o que me falam é que você tem que fazer isso. Tem que buscar o brush. Tem que buscar o brush que facilita a vida. Sim. Ahm... Não tem um ditado lá. Pra dar tarefa, a ferramenta correta. Procure a ferramenta correta. Deixa eu ver se isso aqui tá interessante. Não sei. Se você tiver vendo o meu... Não sei. Por quê? Não, porque é pra ver só depois. É só pra ver depois. É, pô. Eu não tô vendo o teu, eu não faço nem nem ver o que você tá fazendo. Vou apagar essa cabeça, eu não gostei não. Eu tô fazendo... Tô achando que eu vou deixar em... Oi. O que você tá fazendo? Um negócio que vai dar problemas com o senso do YouTube. Ah, obrigada. Você pensou muito, Nimin? Nimin? Nimin. Nimin. Penso muito na minha pessoa mesmo, viu? Mas vou ficar tranquila que a nós tá falando. Por que você acha que eu peguei um tema mais bonitinho, fofinho? Eu vou fazer chibi. Você escolheu um tema... Ah, o seu, né? Pro seu. O meu. O seu é um camarão. E aí, o camarão? Cabral. Cabral. Taco. Eu podia fazer já comendo um taco, né? Já aproveitando que hoje é o dia do taco. E taco e... Então, sabe como é que é polvo em japonês, né? É isso que eu ia comentar agora. Então... Eu sei, em japonês, taco é polvo. Taco, né? Taco. Eu não sei a pronúncia, eu sei como é que escreve. Feliz? É taco. 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 Coiaque. Adoro. Hum, tacoiaque é bom, hein? Vamos fazer um encontro na Liberdade lá com os seus seguidores. Pra comer tacoiaque. Ai, ai, ainda não. Deixa eu ter seguidores. Pra dominar. Só que a regra é a seguinte. Os seguidores pagam dos youtubers. Eu tô junto, hein? Eu sou youtuber também. Só pra esse caso, eu sou youtuber. Ah, tá. Eu também quero ganhar. Eu quero ganhar taco. Hum, deixa eu pensar aqui o que eu faço. Eu não sei como vou fazer isso aqui. Onde eu ainda chego gritando no começo do vídeo? Lambda, lambda, lambda? Não isso. Lambda, 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 lambda. Merdes! Eu assisti. Hoje em dia eu nem assisto mais. Ai, tá feio. Tudo bem. Eu vou conseguir melhorar isso aqui. Vai ficar interessante. Ainda tem tempo. Não passou nem... Nem passou nem 10 minutos ainda. Ah, é. É só fazer de boa, sabe? Tipo... Sem pressão. Isso é foda-se, foda-se. O importante é que não importa nada. O importante é que nada importa. Nossa, ótima frase. Não é boa? Maravilhosa. Oh, maravilhosa. Vocês lá vi. Vocês lá vi. Meu desenho lá do Instagram conseguiu terminar? O desenho? A menina comendo o lanche. Ah, a homenagem? É, não sei pra quem, mas... Conseguiu terminar? Não. A menina aqui não consegue comer um lanche direito que já sujou o cabelo? Sim, é muito kawaii. Muito kawaii. E aí, como é que vai a sua obra de art aí? Eu não estou vendo nada, sério. Tá ficando uma merda. Mas eu estou achando legal porque eu estou aprendendo nesse troço aqui. Prendendo na raça. Mas se quiser, Gô, se tiver alguma dúvida, você pode falar, viu? Ah, mas eu acho que tudo que está acontecendo aqui, não tem o que você falar, sabe? Tá bom, tá bom. É realmente... É uma questão de... É que assim, eu também estou sofrendo de desenhar na minha tablet. Que eu estava desenhando mais no iPad, né? E também, como é polvo, eu posso tentar fingir que é... Como se fosse os tentáculos também. Não precisa ser. Exatamente. Na cauda. Verdade, né? Verdade. Agora está ficando interessante. Finalmente. Ah, que está ficando muito ruim. Deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. Não, está muito estranho. Isso aí, peraí. Uma hora vai ter que sair. Não, não. O que eu fiz? Pô, esse bem tossar, ele... Ele realmente é legal, viu? É, ele é bem... Bem fácil de trabalhar nele. Estou conseguindo corrigir alguns erros. Ah, melhor apagar isso aqui. Ué, qual que apaga? Como assim? Bom, eu apertei delete, ele... É que eu selecionei uma área e apertei delete. Por isso que eu avisei antes para você do delete. Ah, mas como é que eu apago uma área inteira? Eu selecionei... Ah, será que é o bicho? Você pega a borracha, pô? Entendi. E ele é... Ele tem outra forma de pensar. Pô, 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 você é fogo, né? Pô? Pô, me lembro o pô do joguinho. Aquele bem nada a ver. Você jogava o pô? Me deixa. Mano, realmente, você é muito criança. Ah, eu tinha. Eu... Realmente... Nenê. Nenê. Era legal, era febre na época, tá? As crianças? Todo mundo tinha. Eu não. Ah, você é velho, eu já falei pra você. Não, eu não sou velho. Velho. É o Chilvo Santos. Ma-oi. Ma-oi. Oh. O Chilvo Santos. O Chilvo Santos. O Chilvo Santos. Peraí, eu tô concentrado. O Chilvo Santos. O Chilvo Santos. O Chilvo Santos. Por que? Mostra Eu não to vendo, eu não sei o que você vai fazer Ah, que bom Tô gostando desse Pent2Sy Ele deixa eu corrigir tudo praticamente Oi? Esse Pent2Sy ele deixa eu corrigir quase tudo No CTRL Z você fala? Não, eu tô distorcendo Ah tá, distorcendo sim, beleza Eu acho que eu tô desenhando de forma muito displicente Aí eu faço tudo torto Aí eu quero corrigir, mas ele deixa eu corrigir Ela tá com uma proporção muito estranha Ai Matheus, não sei se isso aqui tá interessante Como é que, como é que junta as layers? Tu pega a de cima, que cê quer unir É sempre assim ó, uma de cima e a de baixo, entendeu? Se pega de cima, pega de baixo Cê vai pegar a primeira de cima Certo E vai ter um ícone com dois quadradinhos com uma tesourinha Tá Achou? Merge down layer Fica do lado Achei Achou? Achei, obrigado Ele sempre vai unir com a layer de baixo Obrigado, isso é muito legal Daqui a pouco começa a line art aqui Não gosto de deixar no sketch Ah, tem que fazer line art? Por isso que eu queria fazer duas horas Hummm Não sei, mas sei que saia aí Ê caminhão Não, tá bom Tá bom, se queria fazer duas horas eu vou fazer Não, não, agora é uma hora só Se vira Você reclamou? Ah, sim Podia ser 15 minutos mesmo Não, pô 15 minutos cê vai ver aqui o meu personagem sem braço Ah, sim Ai, tá feio, não gostei não Nem sei como é que eu vou fazer o braço E aí, como é que foi o dia hoje? Tranquilo, trabalhando no quê? Tendendo cliente Muito bacana Então, deu pau o aplicativo O quê? Já deu pau aí no site cê fala? Não, não Ah tá, que susto Falei, nossa, negócio mó leve Deu cliente Ah, bom É que cê perguntou do meu dia? Não, eu tô perguntando ainda E ele... Aí a gente vai descobrir porque que ele deu pau Pô O cara já tá testando num Galaxy S10 Aí eu falo, porra, meu A galera não tem esse celular aí Porque a tela, a tela normal é 16 por 9, certo? Uhum E o Galaxy S10 é 19 por 9 Aí eu... Vai bater que tem alteração aqui pra funcionar no seu celular Aí é isso Tá bonitinho, vai Um dia feliz Tá bonitinho aí? Tá aceitado É assim Fica só Só que eu tenho que começar logo Se eu quiser fazer line Art Senão vai ficar preto e branco Não tem problema também não Fê Que nojento Tá ficando nojento O seu? É É isso que eu queria Ai credo Vai ser o oposto que eu tô fazendo Não, não tá muito nojento Caindo, caindo É que mano Não é bicho feio vai Não é bicho feio Quer o camarão? É, o camarão é bicho feio Ele vai falar que é bonitinho Vai deixar quieto Você acha bonitinho? É o camarão É gostoso O camarão é gostoso Mas buritinho não Um pouquinho O camarão é o que você fala Olha como você é feio Mas vou te comer Nossa Maldade Tadinho dos camarão Imagina Um braço totalmente Ai tá feio Eu vou jogar o braço pra trás Eu não tô a fim de desenhar a mão hoje Falei pra tudo sempre Ainda estraguei Ah, parabéns Bianca Tô apagando tudo Sério? Ai ai, voltou Ah, é que eu tinha apagado metade do personagem Vou jogar o braço dela pra trás Porque eu tô com aquela preguiça Não sei, não tô com paciência não E como é que você vai ilustrar sem paciência? Sei lá, a gente faz ai Eu não tenho que ficar gravando ao vivo mesmo Tô com gente Eu acho gostoso desenhar assim sem Pois Ter que entregar a volta É bom né É, eu tô achando muito legal Eu quero fazer mais isso Na próxima a gente pode fazer E... Oi Oi Você falou oi? Eu falei oi O que que você falou? Você falou ii Eu falei oi Não, eu falei Eiii Que bom Ah, tá, entendi E... Ficando que se ia falar mais alguma coisa Não Não Ele tem um deformador de mesh? Tipo... Mesh... Não tem né Como assim? O... Do photoshop e o ctrl T? É, ctrl T, mesh, rock Não tem alguma coisa Aí tem o... Aí é o mesmo comando, ctrl T Mas não é tão... Não tem aquelas coisas Exato Não precisa, tá bom Tô curtindo, mas... O rosto não armou O rosto já era, vou ter que fazer um jeito Agora... Quase terminando o sketch Era pra ser coisa rápida? É... Você tá aí? Eu tô aqui, pô Eu só não tô entendendo o que você tá falando O que você tá falando? O que você tá falando? Ah, não Ah, não É que eu tô... No meu whatsapp aqui, né? Aham Tem um whatsapp do condomínio e do prédio Aham E em volta tem um cara que tá assaltando os velhinhos e as mulheres Aí eu falei assim Ah, vou descer com a espada aqui pra bater no cara Aí se filmar isso, aí você vai ter um monte de mil Ai, ai Pior que ia ter mesmo Porque ninguém ia esperar uma coisa dessas, né? Vamos ver Ó o que vai ter, ó Uma live de pintura Peraí, peraí Fui gravar Fui gravar uma live de pintura e olha no que deu E olha no que deu CPF cancelado com sucesso Assim por esse povo da nova diva e ter visão Ai, não gostei Nossa, eu realmente Eu não esperei que... Eu não esperava que fosse... Desenhar assim com tanto cuidado Eu achei que ia fazer algo mais rápido Ai, o meu não tô... Eu tô fã de mim Eu sei E você também, né? O meu também, mas está feio Sei lá Quando a inspiração não tá, ó... Não tá bem Eu não sei fazer muita coisa não Ai, tá muito feio Tá muito feio Não tem vontade de desistir aqui e tá grande Sério? Oxi, tá feio pra caramba, velho Não é possível Não olha Não pode olhar? Não Não Não, eu não parei de mexer no meu aqui ainda não Tá perfeito Eu tô tentando ajustar Eu tô tentando ajustar Vou diminuir essa cabeça Ah, mas isso eu fiz pra caramba agora Eu vi que tô errando pra caramba Aí eu recorto e fico ajustando Recorta E esse cabelo também ficou estranho que eu fiz Vou fazer de novo Começar do zero Cabelo só Ah, eu já apaguei a cabeça Já tô fazendo o outro É bom Nem sempre que a gente pensa que vai ficar legal fica Tenta detalhar o olho Talvez trabalhar um pouco na expressão Não Não sei Só tô vendo um monte de rabisco muito louco aqui Tá quietinho, tá concentrado Oi, não Você não tá concentrado não? Você tá falando outras coisas, né? Sabia Tá fazendo o quê? Tá nem prestando atenção Como assim? Como assim? Tô zoando, não sei Puxa assunto também Eu não sei puxar assunto Não sei puxar assunto O canal é meu Eu tenho que puxar assunto, né? Verdade É Faz sentido O canal é seu Eu não sei o que falar Você gosta do seu canal? Ah, o meu canal é seu Se eu começar a cuidar mais dele Talvez Traga bons frutos Traga bons frutos Não sei porque já teve um alcance interessante Um desses trabalhos Aquele vídeo que eu te mandei Animaçãozinha Sim Da youtuber tal lá Ela viu pelo canal E ou... Tipo o quê? Na época nem tava postando vídeo nenhum Isso há dois meses já atrás Você tem alcance Sim E o canal grande ainda me olhando Anseio Tipo, opa Vamos voltar aqui pro canal, né? Voltar a postar Sim Ai, tá feio Ai, tá feio Não pode... Deixar... Correr, não É Tinha bastante gente acompanhando Eu nem sabia O vídeo mais visto Do meu canal é... Um que eu esclareço Uma dúvida Que eu acho bem idiota, na verdade Sobre... A diferença de animação 3D e 2D Tem gente que não sabe, pô Mas você sabe Eu sei Mas o povo não... É obrigado Eu sei Mas é meio óbvio Pra quem trabalha na área É, mas aí esse vídeo até É o que tá tendo mais view até agora No canal Sim É o... É a entrada, né? É quando o pessoal começa a se interessar Uhum Ele vai pesquisar coisas óbvias mesmo, né? É por isso mesmo E esse vídeo eu tinha gravado a minha carinha Meu Deus Mas as pessoas querem ver Eu sei Eu acho estranho o canal que não tem pessoa Tá ficando bastante alto o pessoal fazendo... Como é que fala? Anima vlog? Meio que uma animação mais ou menos Bota o áudio e coloca o personagem assim Falando Saca? Já viu? Hum... O que você acha? Você curte? Eu tava pensando em começar a fazer assim Que eu não gosto de ficar me gravando Porque fica... Depois tem que ficar se arrumando E nem sempre eu tô... Tô legal pra ficar aparecendo em vídeo Aí tem que ficar pensando em roupa Tem que ficar pensando em roupa Tem que ficar pensando em maquiagem Não sei o que Tem que gravar de dia Porque senão Depois pra editar a imagem fica ruim E... Ai... É chato Dá mais trabalho que... Sim, sim E sozinho ainda? Ah, mas o povo gosta O povo gosta Mas... Dá muito trabalho Dá E sozinho então? É... É um... Um trabalho de TV Então... Fica pensando em som É um trabalho caralho Muito trabalho Ainda não vale a pena não Ah, não sei se seja um canal de ASMR Nossa Tá em alta Ganhar dinheiro Porque funciona Eu... Eu escuto Eu não Acho meio besteira Não... Pra mim funciona pra caramba Pra mim não funciona não Que merda Sério? Sim Fica a pessoa no seu ouvido lá É... Então Não cola não Eu acho engraçado que é uma galera muito modelo, né? Que faz Uhum Parece que abriu a agência de modelo e o pessoal começou a fazer ASMR Ai, tá feio! É que normalmente quando eu vou fazer uma ilustração eu faço no papel que eu me sinto mais confortável Fazer o rascunho Ah, tá difícil aqui, viu? Ao invés de... Fazer tudo direto no PC Economiza tempo e minha visão agradece também Eu também acho É, tanto que eu pensei até em... Em vez de gravar assim, pegar o webcam e gravar desenhando Ah, é que o problema é que eu não... Não tem como fazer isso Gravar pelo celular eu não tenho onde colocar a posição do celular, sabe? Eu não tenho... Como que fala? Ai... Usou um pau de selfie Eu não tenho Mano, você não tem Dyson aí? Ah, tem! Tem um monte de Dyson aqui Sério? Ah não, aqui em Moji tem uma só Mas perto daqui, se eu quiser pegar um trem Fá assim Ah, então E lá tem tudo, né? Tem o suporte, tem tudo Eu tenho um que era do meu telescópio É, como que fala o nome? É tripé, tripé Nossa, não preciso lembrar nenhum das coisas Ai, que véia Que? Que véia! Não tá lembrando o nome das coisas, depois fala de mim Não, pô Eu tava lembrando de Pedal, mas não tem nada a ver Ah, olha só Então É, Pedal não tem nada a ver Então Por isso que eu tô falando Putz, qual que é o nome? É tripé Eu não tô te zoando, o Farahí já não é mais velhice É um problema mais grave Ah, eu realmente estou ficando ocupada aqui, não tá ficando bacana não E o meu tá feio Não tá legal Oi? Vou chorar Cadê ele? Vai chorar? Tô brincando Só não tá como eu queria que tivesse Eu acho que não vai dar tempo de fazer lineart Eu demoro muito no rascunho Ainda mais quando é no computador Mas por que lineart? Não sei Precisa de lineart Eu gosto de fazer Senão vai ficar um negócio cheio de rabisco, pô É mesmo? Eu não acho que alguém tem rabisco O meu só tem rabisco Ou então eu deixo o rabisco e tento... É, dá pra fazer Ou bosta Ou então eu deixo o rabisco e tento... E jogar a cor por baixo da linha, do rabisco, do rascunho Eu acho que essa orelha tá no lugar errado Eu acho que essa orelha tá no lugar errado Todo mundo bota a orelha no lugar errado Nham Nham Que bonitinha você falando nham Eu lembro do gatinho que eu fiz o personagem lá Ah, é verdade Uniantado Você... 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 Pegou ou... Personificou o gatinho Eu tô fazendo um redesenho dele Redesign Ele tá feio mas tá bonito ao mesmo tempo Mas eu vou deixar... Fazer ele 2D Em vez de 3D também Tô pensando umas coisas aí Você quer fazer em 2D agora? É É a molecada... Quer ver... 2D agora Sei lá... A molecada... Eles querem que eu volte... Eles querem... Olha que maravilha de... Que português bonito Perfeito Querem que eu voltem a fazer os vídeos do Nyan Que eu não fiz nenhum ainda pra falar sério né Só teste que eu mandei Só teste que eu mandei Como é que pode você fazer isso né? Não pode fazer esse trabalho né? Mano, eu enrolo demais aí Nossa, aqui tá muito ruim Nossa, você falou que tava bom Tava feio mas tava legal Agora já tá... Ah não, já desanimei Eu também tô um pouco desanimada Mas vamos continuar né? É... É... Vamos terminar... Vamos terminar... Que isso... Já desisti... Mal... Só começou direito Mal... Malmé Malmé Colocar aqui... Começar a pintar... Mesmo... Não penuline Vamos lá... É... É laranja... Um pouco laranja Você pensou a mesma coisa que... Não, você que... Eu pensei... Vou... Vou pintar já pra... Ah tá não... É pra agilizar mesmo Porque agora só tem meia hora Dá uma hora Dá uma hora Dá uma hora Vou... Usar... Qual brush? Vou pegar uma... That's... That's what I like Eu vou fazer azul... Azul eu posso fazer o cabelo dela Você falou pra pinturar com azul? Sim... Vou pegar... Uma laranja... E uma laranja mais forte... Quase vermelha... Mais forte... Mais forte... Quase vermelha... Faz um sotaque... É... Ele faz um sotaque bem de rio... Também tem... Tem jovens que são legais... E jovens que são chatos também... Uhum... Ah... Ah... É... Estou sem deitada... Estou exigindo muito de mim... 20 minutos... Ah não... Fique de boa né... Eu acho que é um exercício divertido... É... Eu acho que com o tempo a minha costume fica melhor... Do outro como era um Mickey feio... Então eu aproveitei pra fazer o mais feio que eu podia... Agora aqui eu estou tentando deixar um pouquinho... Bonito... Não sei... Nossa do Mickey feio... Muito legal... Você chegou a fazer né... Você postou... Não lembro agora... Estou com uma memória muito boa... Você fez pô... Eu postei... Aí eu fiz tipo... O Mickey... É... Com o rabo contado... É verdade... É que eu falei... Ficou parecendo um... É... Ficou parecendo um telezinho... Talvez seja o... Não sei se o pessoal deu like... Porque... Eu acho que foi... Porque pensaram que era um... Um negocinho mesmo... É... Acho que o pessoal gostou... Porque parecia um telezinho... Sabe... Tipo... Ah que legal... Você está... Ultrapassando os limites... Quebrando padrões... Não... Na verdade não é... É... Não... Na verdade... Não foi isso que eu fiz... Tá bom... Deve ser o... O ângulo que você fez... Sei lá... A pose dele... Não estava... Dando para entender... Que era... Teve um pessoal... Que fez um negócio legal... Não sei se você chegou a ver... Eu vi... Vimos vários... Tem um pessoal que levou a sério... Você não era para fazer feio... Tenho... Era para fazer feio... Não era para fazer bonito... Aí é que está a questão... Sinceramente... Eu acho que é pela saco... Eu acho que é pela saco... É... Ah... É para aproveitar... Cada mundo está fazendo cagado... E olha só... Como eu não consigo fazer cagado... Ah... É... Parece um pouco isso... É... Nossa... Falou tudo... Aí eu fiquei... Mostrar aqui... Que eu sou bom demais... E nada... Sai ruim... Comigo... Aí alguém vai falar... O cara está esperando... Tipo... O comentário assim... Nossa... Você não sabe brincar... Como fica feio... Aí o cara vai responder... Ah... É que eu não consigo... Só ser feio... Só... Ai... Eu sou muito bom... Me siga no Instagram... Milami... 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 Ah... Você pode conseguir... Isso... São muitos desenhos... Que eu não consigo fazer... Ah... 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 É... Ah... Vai... Vai... Fica zoando... Essa hora vai chegar... Vai demorar ainda... Tem bastante tempo... Pensa assim... Pra você ver... É... Não está lá... Você vai... Pá... O que aconteceu? Aham... Aham... E aí... Como é que está? A gente já está terminando? Não... temos 15 minutos agora que os seus 15 minutos estão valendo você queria 15 minutos como eu nunca faço eu acho que 15 minutos eu acho que falei pra você agora também não quero duas horas, só uma hora não, vou fazer duas horas reclamou reclamou então agora faz em uma hora sim não adianta chorar o meu também não tá aquelas coisas não o meu não tá aquelas coisas não tá bem... ok até dá pra postar vou tentar trabalhar no olho nos olhos, deixar um olho bem fofinho nos olhos nos olhos de bomba tá tá eu não me preocupo muito com comparação não é que não tá dando pra fazer uns baguinhos, baguinhos da hora só não esquece que é um camarão seu, não vai pra aventar outras coisas não sua inspiração é um camarão, não pode dar inspiração não é um camarão é um camarão, cabalão, cabalão cabalão, cabalão tá abaixando o seu tá abaixando o seu tá abaixando o seu e aí e aí e aí e aí e aí 10 9 8 7 7 6 2 1 e... caiu a boca pronto pra ver, desgraça ai caramba ai caramba eu vou olhar o teu ai minha bunda o seu deve estar da hora certeza ah, tá, tá ah, não sei não cheio de erro o meu tá tá feio cheio, cheio meu ficou bugadinho pronto deu o horário deu o horário será? você vai salvar? deixa eu só salvar, né vai que dá um é, vai que dá um crepe, né a sereia a bianca não sou eu não não sou eu não vai falar que é eu aí vai ver um negócio perfeito pra caramba não pode olhar, pode olhar, pode olhar ah, ficou louco falei fica da hora vamos lá e não vai tomar coisa não não não, eu tenho certeza olha, ficou doidão ficou doidão oi depois termina, hein não, não vai dar um crepe não top, top será? tá vendo, ó o seu tá bem da hora o meu ficou tão feio não, tá feio não tá uma gracinha tá muito bonitinho cabelinho toda hora a perna aqui ficou louco então, ó você capricha mesmo no cabelo tirar a linha fiz escaminhas ficou bem legal até mesmo sem a linha ficou legal tava dava pra melhorar mas é isso aí eu vou deixar assim mesmo eu não quero mais mexer não e é isso aí depois me passa o seu desenho que você fez até a próxima fui